Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Agora é logo pela manhã, eu devo estar com a cara inchada Mas é isso aí, estamos na correria do Veda, Veda, tem que dar certo, então vamos acordar cedo pra gravar, né? Hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo de meus produtos acabados, que eu fui juntando ao longo do tempo Se vocês forem puxar o último vídeo de acabados aqui do canal, faz muito tempo Gente, eu não consigo terminar com muito produto logo, pra fazer sempre vídeos novos, todo mês, a cada dois meses Eu não consigo, então eu vou fazer no meu máximo e quando vai acabando os produtos eu vou juntando Tem alguns produtos aqui que deu pra fazer uma quantidade legal? Então eu vim mostrar pra vocês o que eu acabei e o que eu achei desse produto acabado, se eu vou comprar de novo ou não Então vamos começar Aí as pessoas começam a me chamar quando eu estou gravando É sempre assim Acabei com um alce, esse condicionador é o que eu sempre uso Eu sempre tenho que ter ele nas minhas coisas, porque eu gosto muito, muito, muito dele Tem gente que acha que ele não faz nada no meu cabelo, pra mim ele dá super certo Ele deixa o meu cabelo bem alinhadinho, ele deixa o meu cabelo com brilho Então eu gosto de usar ele sempre no dia a dia E também quando eu finalizo alguma máscara de hidratação, de nutrição, de reconstrução Pra selar o fio, sempre que eu faço algum tratamento com uma máscara, eu selo o meu fio finalizando a lavagem com ele Então é ele que eu sempre uso Condicionadores normais de marcas nacionais eu não gosto muito porque eu sinto que pesa no meu cabelo Ou então simplesmente não fazem nada Ele não pesa no meu cabelo, vocês sabem que o meu cabelo é super fininho Ele não pesa no meu cabelo e ele deixa o meu cabelo com brilho, então por isso que eu gosto tanto dele Ele não é uma máscara de tratamento, tem muita gente que pensa que ele vai fazer milagre no cabelo Ele não faz, ele é simplesmente um condicionador Mas, na minha opinião, ele tem alguma coisinha a mais que deixa o cabelo super bonito, no meu caso Por ele também ser branquinho, né, o creminho dele ser branco Ele não amarela o meu cabelo, que é loiro Então é ótimo pras loiras, porque às vezes os condicionadores são meio amareladinhos e pode amarelar o cabelo Então com certeza eu vou comprar outro quando acabar Na verdade eu já tenho outro e sempre vou estar comprando Outro produto que eu gosto muito, sempre tenho nas minhas coisas e acabo por esses dias É um shampoo seco, esse daqui é o da Batiste, que é o que eu mais gosto O toque castanho, porque ele não deixa o cabelo branco, né Porque por eu ter a raiz mais escura, eu gosto de usar ele pra não ficar aquela nuvem de talco branco no cabelo E depois eu fico com dificuldade pra poder tirar o resíduo Então eu gosto muito desse produto O Batiste é o que eu mais me adaptei, o que mais deu certo pra mim Ele deixa o cabelo com um pouquinho de volume, não deixa o cabelo muito colado na cabeça Ele dá um pouquinho de volume, ele deixa o cabelo sequinho Quando tá naquele dia que eu preciso sair correndo e não deu tempo de lavar o cabelo Ou então eu quero fazer um intervalo maior entre as lavagens pro cabelo não acostumar E acabar ficando muito oleoso por muito tempo Enfim, gosto muito e sempre compro desse daqui Ele tem um cheirinho delicioso Cheio de limpeza mesmo, sabe? Então mesmo se o cabelo tiver, por exemplo, com cheiro de churrasco E você não quer lavar ou então você foi no churrasco de manhã e tem que sair à tarde Pra ir em algum lugar não vai ter tempo de lavar o cabelo Você pode dar uma espreada, assim, geral no cabelo Que ele dá uma disfarçada também no cheirinho Então eu gosto muito e com certeza vou comprar outro O meu acabou e eu ainda não comprei Mas vou comprar outro Mais um produto de cabelo é o meu shampoo favorito da vida O Pantene Brilho Extremo Ele é um shampoo transparente, mas que não é anti-resíduo Ele é um produto que limpa muito, muito, muito o meu cabelo Gente, ele é o único shampoo que deu certo pra mim até agora Eu tentei usar outros tipos de shampoos que não foram Que não eram transparentes, eram hidratantes, perolados, enfim E pesaram no meu cabelo Então quando eu quero fazer, usar um produto mais hidratante Um shampoo mais hidratante no meu cabelo Eu uso ele primeiro pra lavar, tirar sujeira, tirar oleosidade Tirar tudo que não é pra estar no cabelo E depois eu passo uma mão do meu shampoo hidratante Então ele serve tanto pra limpar bem o couro cabeludo Quanto pra preparar o cabelo pra receber um shampoo mais hidratante de tratamento Ele limpa muito bem meu cabelo Não deixa o meu cabelo ressecado Ele até deixa o cabelo soltinho Eu gosto muito, gente, desse shampoo Todo mundo que já me acompanha há um bom tempo sabe que eu amo Indico pra todo mundo que tem o cabelo bem oleoso Porque ele realmente limpa sem deixar aqui embaixo ressecado Amo esse shampoo Compro sempre, já tô com outro usando já Esse aqui acabou, acho que faz umas duas semanas Já tô usando o outro e não pode faltar aqui em casa Então eu adoro esse shampoozinho aqui Indico pra todo mundo, ele é muito, 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 muito bom Já que estamos falando de cabelo, vamos continuar na sessão cabelos Também terminei com outro shampoo Que é esse daqui da L'Oreal O Vitamino Color Esse meu é de 500ml E gente, faz tipo assim 40 anos que eu tinha esse shampoo Nas minhas coisas Eu falei, pelo amor de Deus, vamos acabar com esse shampoo Então por ele ser um shampoo de tratamento Ele é um pouco mais hidratante E ele não pesa no meu cabelo Mas eu sempre usava o brilho extremo primeiro E ele depois como um shampoo de tratamento Então eu gosto muito desse shampoo, gente Ele é muito, muito cheiroso E ele deixa meu cabelo muito alinhado Ele é muito, muito bom Não sei se eu vou comprar de novo Porque ele é um pouquinho caro Os produtos da L'Oreal aqui no Brasil são bem caros E não é tão fácil assim de se encontrar Mas eu indico se você tem o cabelo colorido Se você tem o cabelo descolorido Ele é próprio pra cabelos com química No sentido de cor, tá? Não progressiva, alisamento, essas coisas Ele é ótimo pra fixar E deixar a cor durar um pouco mais os cabelos Então se você tinge aí o seu cabelo sempre Ele é ótimo pra isso Fora que ele hidrata muito o cabelo E ele também é muito, muito, muito cheiroso Então não vou comprar de novo Porque ele é um pouquinho caro E também eu tenho outros shampoos de hidratação Outros shampoos de tratamento nas minhas coisas pra usar Mas eu indico muito, muito, muito Também acabei com essa ampolinha aqui da Natura Que é a ampola multi benefícios de reparação Hidratação reparadora Eu gostei muito dela Ela veio num press kit da Natura Chegou aqui em casa E eu gostei bastante Pra mim, uma ampola dessa dá pra usar duas vezes Eu sempre misturo com o meu produtinho pra matizar Porque ela também é branquinha Então não vai amarelar meu cabelo Eu tenho acho que mais duas Uma ou duas pra usar E eu vou intercalando com o meu condicionador também Quando eu não quero usar o condicionador Eu uso uma ampolinha E a da Natura foi uma das melhores que eu já usei até agora Gostei bastante Indico pra você que quer usar alguma coisa diferente aí Na sua semana Pra lavar o seu cabelo e dar uma hidratada Você só deixa três minutos no cabelo Depois do seu shampoo Aplica de mesh em mesh Ou então divide o cabelo em dois Aplica numa parte Aplica em outra Faz uma leve massagenzinha Tudo isso no banho, tá gente? Prende o cabelo enquanto você toma o seu banho Ou depila a sua perna Faz uma esfoliação no rosto Alguma coisa assim Ela vai agindo e pronto Não precisa sair do banho pra passar não, tá? Gostei bastante Indico sim Se eu não me engano Ela vem numa caixinha com três Três ou cinco? Não lembro Mas enfim Vem numa caixinha Então não vende separado Tá lá vendendo uma caixinha Com uma quantidade legal Pra você poder usar aí E eu gosto muito dela Então vou continuar usando Porque eu ainda tenho aqui nas minhas coisas E o último produto de cabelo É o Bepantol Solução Eu sempre tenho esse produto nas minhas coisas Porque ele é maravilhoso pra você Acrescentar na sua máscara de hidratação De nutrição E do que quer que seja Ele dá uma emoliência maravilhosa pro cabelo Dá uma boa hidratada no seu cabelo E ele dá um plus em qualquer máscara de tratamento Se a sua máscara não for muito boa Você coloca um pouquinho de Bepantol Que pronto Não coloque na sua máscara toda, tá? Você vai pegar um pouquinho da sua máscara Colocar num potinho de plástico Uma tampinha desse daqui Misturou e passa no cabelo, tá? É pra passar na hora Também serve pra usar como levin Muita gente me falou que colocou ele Num vidrinho de spray E sprayou no cabelo Depois de lavar como um levin Que ele dá um super brilho Eu nunca usei assim Preciso até começar a testar assim Porque me disseram que tá super certo Também é muito bom pra ser usado na pele Eu já usei ele Umas gotinhas dele misturado na minha mão Com o meu hidratante noturno E gente, a minha pele ficou ótima Preciso fazer mais vezes disso aqui Eu tenho o costume de usar ele só no cabelo Mas com certeza pra pele Ele também é muito, muito, muito bom, tá? Você pode pegar um pouquinho de algodão assim Dá uma molhadinha Passar no teu rosto Deixar secar e passar também o seu hidratante por cima Que fica ótimo Ele é um produto multi-benefício E vale super a pena Então o Bepantol Solução Sempre tenho na minha casa Agora o hidratante que acabou Que é esse Soft Lotion Da Johnson Ele é uma hidratação imediata O azulzinho Eu gosto muito dos hidratantes da Johnson Porque ele tem uma textura Eles tem uma textura muito levinha Que tem um cheirinho bem suave Bem tranquilo Um cheirinho que te relaxa até Muito gostosinho E serve pra qualquer tipo de pele Aqui fala que é pra pele normal Mas qualquer tipo de pele serve Muito, muito bom Adorei E eu indico, claro, pra todo mundo Mas eu não vou comprar de novo Porque eu tenho muito hidratante ainda pra usar Então por enquanto não vou usar Mas se eu tivesse que Ai meu hidratante acabou Qual que eu vou comprar? Com certeza seria esse daqui Porque ele é baratinho E dá super certo na minha pele Desodorante Eu vou mostrar um desodorante aqui Eu nunca mostro esse tipo de coisa Mas eu falei Eu vou começar a juntar e mostrar Porque desodorante é uma coisa que é muito pessoal Tem gente que gosta de desodorante X Tem gente que gosta de desodorante Y Eu gosto dos Rexona Eles pra mim são perfeitos Segura super bem O cheirinho ruim E dura pra mim quase o dia inteiro Eu não sou uma pessoa que transpiro muito nas axilas Mas mesmo assim Nos dias de muito calor Ele segura muito bem O que eu mais gosto é o Ebony Que é esse marronzinho E o Bambu Que é o verdinho São os que pra mim mais seguram E não deixa ficar molhado aqui embaixo Sabe aquelas pizzas que formam aqui embaixo Não acontece Então eu gosto bastante O único problema Que não é nem tanto um problema assim É que esse Ebony Ele solta muito talco brancão na axila Então é um problema se você for usar uma roupa preta Mas eu sempre Espirro o desodorante Assim sem a blusa Essa é a parte de cima Espirro E dou uma passadinha de mão Ou um lencinho Ou uma toalha Ou um papel higiênico Qualquer coisa Pra tirar o excesso De aquele pó branco que sai Mas isso acontece mais com o Ebony Tá? Não sei porquê Então Acabou esse daqui Mas eu já tenho outro usando Ah gente Tinha mais um produtinho de cabelo aqui Que eu não vi É outra ampolinha Essa daqui é da Pantene Três minutos milagrosos Hidrocauterização Apareceu aqui Acho que nos favoritos Agora do mês de março E eu simplesmente amei Gente Essa ampula Ela é maravilhosa Ela tem pra vender Numa caixinha Que vem três ampolas Duas dessa E uma outra Que tem essa partezinha aqui Verdinha Eu vi ontem no mercado Pra vender Eu acho que tava em torno De oito, nove reais Vale muito a pena Se você quer um produto barato E que deixa o seu cabelo alinhado E que hidrate o seu cabelo rapidamente Isso daqui é a solução Não sei se ele hidrata profundamente os fios Se você tá realmente com o cabelo muito poroso Ressecado, etc Mas pro dia a dia Deixar o seu cabelo sempre bonito Alinhado Ela é perfeita Eu gostei muito Quando acabar Com certeza eu vou comprar outra caixinha Porque isso aqui é maravilhoso Então Eu usei essa daqui Deu pra usar duas vezes Eu terminei com essa Eu tenho mais uma pra usar Creme pro rosto Eu terminei com dois Esse daqui é o Creme nutritivo noturno Cuide-se bem do Boticário Da linha Cuide-se bem, né Pra todos os tipos de pele Na verdade Esse potinho aqui Você guarda E compra depois Só o refil Só que aí também Eu poderia Eu vou jogar fora Eu gosto muito Desse creme noturno Porque ele é um creme Que deixa minha pele Muito bem hidratada Sem deixar oleosa E ele tem alguns fatores De hidratação E de prevenção de rugas Então por isso Que eu gosto tanto dele Não é um super tratamento Antidade Mas ele dá super certo Pra você que é novinha Quer começar a tratar Já a sua pele Ele é muito, muito bom Eu uso ele mais Como um hidratante noturno Porque a minha pele À noite Ela, não sei Parece que ela absorve Mais esse tipo Acho que todas as peles Absorvem mais Qualquer tipo de produto Que você passar Não vou comprar por agora Porque eu tenho alguns produtos Pra passar a noite No rosto Que eu comprei recentemente Fora os que eu recebi Também esses dias Então por isso Que eu não vou comprar Mas mais pra frente Com certeza Eu vou comprar sim Porque eu gosto muito Desse creme Outro creminho Que também acabou Foi esse Nivea Q10 Plus Anticinais Era um hidratante Pro dia com FPS 15 Tudo que é anticinais Eu tô usando, gente Porque eu tô chegando Nos 30 Não quero chegar nos 30 Acabado Quero chegar nos 30 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Super bem, tá? Esse daqui é o hidratante Pro dia Tem filtro solar 15 Já acabei com ele Ele tinha acho que 30 gramas Não, 52 gramas E eu adorei esse produto Gente, ele era um produto leve Eu usava todos os dias Durante o dia Deixava minha pele Super levinha Sem ficar oleosa Adorei esse produtinho Recebi da Nivea Mas se eu tivesse que comprar Outro produto pra pele Pra usar durante o dia Com certeza eu compraria ele E indico sim pra vocês Pra quem quer algum produto Pra já também É a mesma coisa Começar a usar alguma coisa Anticinais Com um filtro solar Pra você usar durante o dia Esse aqui é ótimo Não deixou minha pele oleosa E eu tenho a zona T bem oleosa Não deixou minha pele oleosa E deixou minha pele bem hidratadinha Então eu gostei bastante O hidratante de mãos Que eu acabei Foi o Natura Ecos De castanha É o meu cheiro favorito Da linha Ecos Não tem jeito Ele é um cheiro Mais assim Fechado Mas ao mesmo tempo Ele é gostoso Ele é relaxante Ele é maravilhoso Gente, todo mundo gosta Desse cheirinho Eu terminei com esse produto aqui A única coisa que eu não gosto É dessa embalagem de metal Gente, isso daqui é horrível Essa embalagem fica horrorosa Depois de uns tempos E fora que você não consegue Retirar todo o produto Daqui de dentro Eu preferia Uma embalagem De plástico Não sei se é mais sustentável Se é menos sustentável De metal Mas na praticidade Eu acho que eu preferia Uma embalagem de plástico Porque você deixando ela em pezinha Todo produto vai escorrendo Pra aqui Pro bico Então Por isso que eu gostaria De ter uma embalagem de plástico Mas Como eu não sei Se é por causa da Por ser de metal Que é mais sustentável Reciclável Essas coisas É melhor pra ser reciclável Pode ser que seja por isso Mas que a embalagem é ruim É ruim Mas o produto em si É maravilhoso Eu amo os hidratantes de mão Da linha Ecos Pra mim são os melhores E o cheirinho de castanha Eu ia falar o cheirinho de natura O cheirinho de castanha É o mais gostoso Pra mim Não tem jeito Um rímel Eu terminei com um rímel Gente Eu tô na Na fissura De acabar com os meus rímel Porque eu tenho bastante rímel aberto Eu até joguei fora Alguns que ainda tinha produto Só que eu joguei no lixo Porque tava Já muito velho E eu acabei jogando fora E não guardei Pra mostrar pra vocês Né? Burra Mas Eu consegui guardar um Que é esse daqui Da Covergirl Que é o Last Blast Volume Ele é o da embalagem laranjinha Quando eu comprei ele Eu gostava muito Muito, muito dele Ele tem as cerdas É bem gordinho O aplicador E as cerdas São mais curtinhas Então eu gostava bastante dele Nossa, tava muito escuro Né? Deu uma clareada Eu gostava bastante dele Porque ele dava bastante volume Nos meus cílios Não alongava muito Mas dava bastante volume Ficava aqueles cílios Bem cheio assim Super lindo Não vou comprar de novo Porque não tem pra vender Aqui no Brasil Mas se eu morasse fora Ou se vendesse aqui no Brasil Com certeza eu compraria de novo E por último Eu tenho dois produtos de lábios Pra mostrar O primeiro é esse IOS aqui De frutas vermelhas É muito antigo Eu consegui não terminar ele totalmente Mas eu resolvi jogar ele fora Porque eu tenho Ele faz bastante tempo E produtos de lábios Eu me preocupo um pouco Porque eu já usei Produto de lábio vencido E me deu ferida na boca Então por isso que eu não gosto muito De usar produto muito antigo de lábio Então eu joguei fora Não vou usar mais Tá até com cheiro esquisito Mas ele era super cheirosinho E ele não é um super hidratante Para os lábios Mas ele é bom Porque ele não fica Aquele hidratante brilhante Nem melequento nos lábios Ele é mais sequinho Então se você quiser passar ele Antes de um batom mate Por exemplo Ele é ótimo Porque ele não vai interferir Na textura mate Do seu batom Então por isso que eu gosto tanto dele Eu tenho outro Então por isso que eu acabei Também jogando ele fora Porque eu tenho outro Mais novinho que eu tô usando E eu gosto muito Muito, muito Dos IOS Um outro produto Que também já acabou Faz bastante tempo Já tenho até outro É o Rosebud Salve Que é um hidratante labial Que eu uso à noite Ó gente Já era Acabei com ele Esse daqui é o de rosas Que pra mim tem cheiro De dor de garganta Não sei explicar O que seria um cheiro de dor de garganta Mas pra mim Quando eu cheiro ele Eu lembro de dor de garganta Ele é fedido Gente Eu não gosto do cheiro desse produto Ele não sei Me dá até ânsia Mas Mas Ele é muito 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 bom Gente Ele regenera Os meus lábios De uma forma Que vocês não tem noção Pra mim É o melhor Ele e o Bepantol Tão pau a pau Só que o Bepantol Eu acho ele muito grotesco Assim Ele fica aquela meleca Branca No outro dia Você não consegue nem tirar Então por isso que eu gosto mais do Rosebud Mas se não tem Rosebud Uso o Bepantol mesmo Tá Como ele acabou Eu acabei comprando outro Já se eu comprei o de morango Que é 30 mil vezes melhor o cheiro Então ele tem um cheirinho gostosinho de morango Esse daqui Ele era vermelhinho Mas também gente Não alterava nada Tá No acabamento Não dava cor pros lábios E o de morango é um rosinha bem clarinho Muito gostoso Que tem bem Que faz o mesmo efeito nos meus lábios Tá Então eu gosto muito do Rosebud Eu sempre compro Quando tá acabando Ou tá pela metade Então eu cheguei no fundo Eu já compro outro Porque eu gosto muito Então gente Esses são os meus Então gente Esses são os meus produtos acabados Todos eles Como eu falei Alguns eu vou comprar Alguns eu não vou comprar É bom fazer esses vídeos De produtos acabados Porque estimula vocês também A acabarem os seus produtos Não ficarem acumulando muita coisa Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais um dia de vida Eu estou assim Me esforçando Como vocês sabem Então eu espero que vocês gostem Dá um joinha se você gostou Que aí você me ajuda Na divulgação do meu canal Do meu vídeo E claro Me estimula a gravar Mais e mais vídeos pra vocês Porque eu sei que vocês estão gostando Se você quiser deixar algum comentário É só escrever aqui embaixo pra mim Se inscreve no canal Que aí você não perde mais nenhum vídeo Daqui pra frente Do VEDA Até o final de abril E os próximos que estão por vir Me siga nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter Tá tudo aqui Pra você poder me seguir também E não perder nenhuma novidade Porque sempre que eu tenho que contar alguma coisa Ou alguma coisa que chegou Ou alguma coisa que vai acontecer Eu conto pelas redes sociais Então não deixe de me seguir E é isso gente Muito obrigada por ter assistido Muito obrigada por ter ficado comigo Até o final do vídeo Um beijão E até amanhã Tchau 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 Tchau